Você conhece a teoria dos anjos caídos? Sabe quem é Nefilim? E Lúcifer? Esse você conhece! Olá pessoal, sejam bem-vindos! Você está no canal Revelare, eu sou o Beto Ramos, aqui é um lugar onde você encontra tudo sobre Espiritismo. Se nós não falamos, não é doutrina espírita. Então, se inscreva no canal, curta e compartilhe, deixe a sua opinião e também assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que nós vamos entregar uma informação importante para você usar nos seus estudos em casa ou na sua casa espírita. Caras amigas e amigos, o nosso tema de hoje é a teoria dos anjos caídos. É um grande tema que faz parte das teologias protestante e católica. Também é uma resposta para a nossa audiência, que entendeu que no outro vídeo que postamos, quando falamos que a Terra é um lugar de exílio para Espíritos rebeldes à lei divina, seria um produto da nossa interpretação e que então a teoria não seria condizente com o Espiritismo, tendo em vista que ela estaria reproduzindo essa teoria de que falaremos hoje dos anjos caídos. Pois bem, se você não entendeu, assista ao vídeo que estamos deixando aqui no card para que você compreenda melhor sobre o que se trata. Hoje, nós falaremos de dois grandes assuntos. O primeiro deles é a compreensão da teoria dos anjos caídos pelas teologias católicas e protestantes, conforme elas chegam ao vulgo. E também vamos falar da compreensão pelo Espiritismo. Com essas informações importantes, acreditamos que vamos elucidar tanto as dúvidas da nossa audiência, quanto aqueles que já se debruçaram sobre essas teorias, mas talvez não a tenham compreendido, tendo em vista que Allan Kardec a coloca no Espiritismo em vários momentos. E hoje trataremos disso. Vamos, então, ao que o vulgo entende pela teoria dos anjos caídos ou decaídos. O chamado Nefilim é o anjo que, cobiçando o maior poder para si mesmo, se entrega ao pecado e é expulso do paraíso. A expressão decaído indica, trata-se de um anjo que caiu dos céus. Conhecido como Lúcifer, trata-se da personagem bastante comum nas histórias de conflito entre o bem e o mal. Esse anjo optou por se instalar na Terra, lugar onde Deus lhe facultou o livre acesso, mas o seu reino ficou conhecido como Inferno, lugar circunscrito. Como você pode perceber, há alguma similaridade com determinados conhecimentos que obtivemos na doutrina espírita. Porém, meditados com calma, com tranquilidade, vemos, então, que se tratam de diferenças gravíssimas. Portanto, vamos continuar com as informações sobre o que o vulgo entende por anjo caído, anjo decaído. Alguns textos bíblicos são usados para confirmar essa história, além também de que haveria união dos seres, pois, além de Lúcifer, haveria outros anjos caídos, que se uniram, então, com mulheres e homens, a ocasião em que surge uma nova raça, a raça dos nefilins ou híbridos. Especula-se que sumiram após o dilúvio bíblico, o qual ocorreu somente para os dizimarem. No entanto, usando as livres passagens entre inferno e terra, salvaram-se, mantendo essas livres passagens para o uso em dias melhores, quando, então, tivessem aprendido a dela fazer bom uso. Vemos, então, que há uma salada mista nessa história de anjo caído, anjo decaído. Os objetivos para os quais essas teorias foram criadas, os dogmas que as envolveram, não é o nosso interesse tratar disso, mas trazer a você um conhecimento espírita, um conhecimento que, certamente, vai fazer com que você, agora, domine essa teoria trazida pelo vulgo, que consta das teologias protestantes e católicas, mas com uma amplitude de visão a respeito da situação que acontece. A primeira afirmação que devemos fazer, juntamente com Allan Kardec, é que não existe essa história de anjo caído, porque o anjo seria uma expressão de um espírito puro ou de um espírito perfeito, criado pelo pai já nessa condição, nessa atuação de puro e de perfeito. Isso não existe. Os espíritos são criados simples e ignorantes. Vamos, então, à obra A Gênese, a original de Allan Kardec. No capítulo Gênese Espiritual, tem a menção da construção social dos habitantes do planeta Terra, onde a figuração do paraíso perdido é associada ao Jardim do Éden ou o céu dos anjos. Lúcifer ou Adão e Eva são figuras que representam a revolta ou desobediência a Deus. Tais analogias, com base no Espiritismo, mostram que anjos caídos são os espíritos em evolução, que passaram pelo processo de emigração. A migração dos espíritos acontece de forma massiva durante o período de transição planetária. Por exemplo, a mudança de provas e expiações para o planeta de regeneração. O que ocorre é que os espíritos que não atingiram determinado grau de adiantamento moral são enviados para outros planetas de provas e expiações. Nesses outros mundos, os espíritos ou anjos caídos sentem falta de seu antigo mundo mais adiantado e são acometidos pelo sentimento de paraíso perdido. Esses espíritos não regridem, apenas se mantêm estagnados em sua evolução moral. Conforme seu desenvolvimento mais elevado, contribuem no progresso de mundos primitivos, continuando seus processos de provas e expiações. Toda a alegoria presente na figura dos anjos decaídos foi uma maneira didática de explicar o processo de migração dos espíritos em momentos de transição planetária. Como você vê no estudo de hoje, a obra espírita precisa ser muito bem estudada, os seus temas precisam ser meditados, os seus assuntos precisam ser muito bem assimilados. Muitas pessoas nem sabiam que Allan Kardec falou sobre os anjos decaídos. Outros passaram por esse tema, mas não compreenderam adequadamente, porque é nas palavras de Santo Agostinho, utilizadas pelo próprio Allan Kardec, no capítulo 3 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai, itens 13 a 15, que o próprio Santo Agostinho afirma, a terra é um lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Quando isso aconteceu? Quando houve a migração desses espíritos para cá? Durante o processo de transição planetária, de mundos primitivos para mundos de provas e expiações. Portanto, nós vamos verificar esse mesmo processo, agora, da transição planetária de mundo de provas e expiações, passando para um mundo feliz. No entanto, como já afirmamos aqui, junto com Allan Kardec, há o período em que o ciclo de transição se processa, neste período há também uma transformação neste mundo em mundo de regeneração, para só, então, passar o ciclo de mundo de regeneração, é que, então, chegaremos a mundo feliz. Há uma infinidade de mundos superiores e mundos inferiores. O nosso momento que vivemos na Terra é um processo de transição planetária para chegar ao mundo de regeneração e, portanto, após isso ter sido completado, nós passaremos a um mundo feliz. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Nós esperamos ter elucidado para a nossa audiência que nós não criamos teorias, que nós não estamos trazendo uma interpretação da nossa cabeça, que aqui no canal nós tratamos você com muita seriedade e esperamos que vocês também nos tratem com muita seriedade e respeito. Obrigado a você. Um abraço. Fique com Deus. Até o próximo encontro. E aí Legenda Adriana Zanotto